Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog e agora aqui iniciando a nossa rotina noturna. Agora são 6h39 já da noite, que tá bem escurinho. Eu tava aqui assistindo vídeos, as meninas acabou de tomar banho, que a Ana dá um banho lá na Maria pra mim, mas depois eu vou lá, dou mais uma repassadinha pra ver se tá tudo certinho e já coloco roupinha nela. E o que eu tô fazendo agora, gente? Tô aqui na minha luta de dona de casa, esposa, mãe, professora, porque olha, eu vou falar pra vocês, gente, tá puxado esse negócio de ensinar a Ana em casa, viu? Não tá muito fácil pra mim não, mas a gente vai conseguindo, né? Porque além de todas essas tarefas minhas aí que eu falei pra vocês, eu também tenho canal aqui, né, gente? Então eu vou dando conta de tudo, tudo, tudo. Aí agora eu vou ali separar as tarefas dela de amanhã, deixar tudo separadinho certinho pra ela acordar e já ir direto fazer as tarefas. Acabei de coar aqui, ó, um café pro Divaldo, tirei a manteiga pra fora, já pra ir dando uma derretidinha. O pão, eu acho que só tem um pedacinho. Aqui, ó, só tem, eu piquei hoje à tarde, né, pra gente tomar café, aí ficou só esses dois pedacinhos. Vou tirar um outro pão pra fora, porque lá vai ser pouco pro Divaldo, que com certeza ele não vai comer só dois pedacinhos de pão. É, eu faço os pães, gente, coloco assim, ó, na geladeira, nesses pacotinhos assim, aí fica bem assim fofinho, conserva fofinho. O Divaldo tava tirando sarro de mim, Tiziane, sobrou trigo pra próxima vez? Olha o tanto de trigo que eu coloquei na forma dessa vez, gente, não sei por que que eu exagerei desse jeito. Então tá aí, ó, cheio de trigo aí, ele, meu Deus, o que que é isso? Mas eu exagerei mesmo, não sei porquê. Então tá aqui já, tudo prontinho, assim que ele chegar, ele já toma o café dele, vou cobrir aqui em cima com um paninho e fica certinho, é só ele chegar e tomar o cafezinho dele, pão, manteiga. É, agora eu vou separar a mexer aqui nas tarefas e assim que eu terminar, vou lá arrumar a roupa pra Maria, tudo pra tirar lá do banheiro. Então eu já separei tudo certinho, gente, isso aqui, né, é do quinto ano, mês de maio, tudo certinho aqui, ó, e dessa vez eu gostei bastante que as professoras colocaram aqui as datas, tudo certinho, ó, aqui e lá em cima também, ó. Aí fica tudo separadinho certinho pelos dias e as meninas tá na maior farra lá no banheiro. Então pra amanhã, ô meu Deus, pra amanhã a Ana tem essa aqui que é de português, uma produção de texto, pra terminar, vou escrever aqui esse texto, esse desenho de artes e a página 56 do livro de matemática. Então isso aqui é o que ela tem pra amanhã. Mas como ficou essas aqui lá que eu falei pra vocês, que a gente tinha esquecido, né, amanhã ela vai, ela já fez de português, já fez de matemática, são bastante páginas, gente, ó, bastante páginas. Então, amanhã ela vai terminar ou de ciências ou de artes. Artes de ciências são páginas do livro e de artes é pra ela fazer uma leitura sobre a cultura indígena na página 14 até a 30, como atividade confeccionar um instrumento musical, exemplo, na página 30. Então é isso, aí amanhã ela vai fazer essas aqui dela, certinho, que eu já deixo tudo separado aqui, ó, pra amanhã cedo, pra ficar mais fácil, assim, ela levanta, organiza o quarto dela, toma um café, qualquer alguma coisa, se ela for querer, né, e já começa as tarefas dela. Aí eu deixo aqui em cima, ó, eu deixo aqui em cima pra outro dia de manhã. E essa daqui eu guardo aqui nessa gaveta de ferramenta do Divaldo, eu coloco aqui por cima, gente, ó, guardo aqui por cima, e daí assim, conforme for vindo, né, os dias da tarefa, eu vou pegando. Então é isso, isso aqui já tá tudo certinho pra amanhã. As tarefas dela prontas, que ela vai fazendo, deixa eu mostrar pra vocês onde eu vou colocando. Aqui tá uma cobertinha, porque tá bem fresquinho, né, Peppa e boneca, e o banquinho da Maria. É, eu vou, aí aqui, gente, nessa gaveta eu tô colocando todas as tarefas, ó, dela que vai ficando pronta. Aqui já estão da semana passada, dessa semana, aí tem as dos livros, né, que já fica pronta no livro. E quando voltar tudo normal, em nome de Jesus, né, que a gente não vê a hora, aí leva tudo pra escola. Então tá sendo assim, gente, que a gente tá, sabe, se organizando pra fazer as tarefas dela. Eu vou falar pra vocês, que eu, olha, vou falando com vocês e arrumando uma roupa pra Maria. Eu vou falar pra vocês, gente, olha a farra delas no banheiro. Não tá sendo nada fácil ensinar a Ana, porque, ai, gente, muita coisa eu não lembro mais. Não lembro, não lembro. Esse lado aqui tá as roupinhas da Maria. Eu não lembro e tá sendo bem difícil, bem difícil mesmo, sabe, chega a dar um pitinho na cabeça, tem hora. Porque, sabe, eu não sei, daí ela fala que também não sabe. Já vou, aí tem que mandar mensagem pra professora. E, ai, gente do céu, mas a gente vai vencer, né, se Deus quiser. Peguei aqui uma calça pra ela, uma blusinha, ó. Aí, calcinha e meia lá no guarda-roupa delas lá. Eu não vou fazer nada pra gente comer agora. Deixa eu explicar pra vocês por quê. Vou pegando e colocando tudo aqui na cama, ó, pra já secar ela. O cremezinho tá aqui, tem dois, tem esse e o branquinho da Paixão. É... A gente, eu não sei se eu vou comer mais nada hoje, nem as meninas, porque eu peguei e esquentei agora há pouco, gente. Antes de começar esse vídeo, um resto do estrogonofe do almoço, o arroz, batata palha e a gente jantou. A mesma coisa do almoço. E o Divaldo, vocês sabem, né, que ele come pão. Então, eu não tô mais com fome. Talvez mais tarde, a gente senta lá no sofá e o Divaldo, ele pica o resto do mamão pra gente, pra gente poder comer. Mas, assim, não vou mexer mais com nada de comida, essas coisas, não, porque a gente já comeu. A Ana colou aqui na porta, ó, do guarda-roupa. O negócio, o aviso sobre as tarefas e tudo mais, que pegou desde a semana passada. Aqui, ó, aqui tá bem-vindos ao grupo da turma da sala. E aqui explica tudo direitinho, sabe, os horários, as coisas certinhas. Acho que o Divaldo chegou. Oi! Olha lá, o outro passou no varal pegando o azor. Eu vou lá terminar agora de recolher aquelas roupas. Recolhi um tanto, ó, coloquei aqui em cima. Vou lá recolher o resto agora e põe aí em cima. Talvez eu já vou começar dobrando já. Hoje ou amanhã cedo, vamos ver. Porque, ai, gente, o céu, o que eu tava falando? Ah, porque eu tô pra lá e pra cá, eu tô aí no quarto, tô aqui, tô aqui. Eu tô pegando um pouco de coisa e depois que eu terminar de pegar eu apago todas. Entendeu? Ai, gente, eu tô meio que a cabeça doendo. Por causa das tarefas, por causa das tarefas. O Divaldo chega, tem dia que ele chega e eu tô assim, sabe? Ai, gente, mas olha, eu vou falar pra vocês, viu? É difícil, porque tem coisa muito difícil que eu não sei, não sei. Aí ela também não sabe, aí ela começa a querer chorar. Aí eu não sei também. Aí começa aquilo tudo, sabe? Mas agora tá ficando mais fácil já. A gente vai pegando o jeito, né? E depois que pegar o jeito, as aulas voltam. Foi a Ana que fez isso aí. Ela pediu pra mim pra poder plantar feijão, ó. Quero até usar o algodão e colocou os feijão aí. Tem que pôr água, não tem? Tem que pôr água. Tá seco, seco. Você é que colocou agora? Não, tá seco. Não, tá molhadinha. Põe a mão pra você ver. Tá um pouquinho molhado, né? Tem que pôr mais, será? Ah, põe só um pouquinho de água. Minha suculentinha tá aí, ó. As roupas que eu vou recolher agora e essas que tá aqui, já era pra me ter recolhido tudo hoje e dobrado e guardado tudo. Mas, como eu tô falando pra vocês, essa tarefa tá me tomando bastante tempo, sabe? De ficar explicando, tentar ensinar e tudo. Aí toma bastante tempo. Aí não deu pra mim terminar hoje. Mas eu vou lá terminar de recolher o resto. Aí não sei. Acho que eu vou deixar pra amanhã cedo mesmo. Eu dobrar e guardar, porque agora eu tenho que pegar a Maria no banheiro. Vou lá no banheiro, na verdade, e acho que eu já vou tomar banho com ela. Porque eu tenho que lavar o cabelo dela e acho que a Ana não lavou. Então eu vou lá recolher as roupas. O Divaldo mandou perguntar aqui, quem gosta de trigo assado, deixa um like aí. Ele não para de tirar sarro de mim, por causa do tanto de trigo que tem aqui. Eu já contei pra eles, né, Divaldo? Você tirou sarro de mim? Você vai mostrar a receita de como faz trigo assado? Só pôr bastante em badafora, passar o pão. Dessa vez eu ponhei demais. As roupas íntimas, eu já pego lá do varal, separo certinho e guardo no lugar certo. Olha o cabelo da pessoa, crescendo, fica desse jeito. E me contem aí, gente, se vocês estão conseguindo ser uma boa professora. Eu não tô conseguindo ser uma boa professora, não tô. Mas não é nada de reclamação não, tá, gente? Deus me livre. Eu já falei pra vocês que eu amo as meninas em casa. Amo o Divaldo em casa também, quando ele pode ficar. Mas é porque é bem complicadinho mesmo. Eu não sei se é porque, né, a Ana tá no quinto ano. E sempre do quinto ano pra frente começa a ficar mais difícil, né? Aí tem umas coisas que eu não... Meu Deus. Tô um desastre. Aí eu acabo me estressando um pouco. Às vezes, sabe, fico irritada, sim. Mas que nem eu já falei, acho que num vídeo aí atrás. Não é irritada com ela, é irritada com as tarefas. Ai, meu Deus. Não é a gente vai... Como eu falei, né, vai vencendo isso. É só uma fase, logo vai passar, se Deus quiser. Oi, gente! Oi, gente! Fala! A Maria fala. Dá oi também, Maria. Oi! Primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo do canal. Só porque hoje eu e a Maria tava gravando um vídeo. A Ana tá prendada hoje, gente. Lavou o cabelo da Maria pra mim, ó. Não precisou ir lá lavar, não. Lavou o dela também. O que é que você tem aqui com essa parte? Eu? 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 Eu te tenho machucado Eu te tenho machucado Olha o teu pai, olha o teu pé Não, eu juro Eu juro, eu machuquei meu pé Vai Olha ele aqui Vai? Aqui meu pé Eu juro, por que que eu ia se machucar? Sem querer Sem querer Pronto A Ana não tá com nem um pouquinho de frio E a Maria Eu ponho essa roupinha nela, gente, por quê? Porque ela se descobre a noite E tá fresquinho Você tá vendo? Você ficou linda? Eu tô vendo Olha lá, olha pra frente Que você consegue ver Aí ela se descobre a noite Eu tenho que pôr uma menina no pé dela Aí ela está aí, aí ela vai dar pentear o cabelo dela Agora, né, filha Pentear teu cabelo Tá o creme lá já no banheiro Ou no banheiro, né? No quarto, Ana, tá aqui, ó Eu ia falando, tá no banheiro Mas no quarto Já tá o creme e a escova aqui, tá? Pega aqui O Edvaldo Já escolheu um filme aqui, ó Antes de tomar banho Deixou o filme aqui escolhido Foi tomar banho Aí ele já vem assistir E agora que a Maria já tá de banho entomado A Ana tá lá Penteando o cabelo dela E tão lá, gente Na farra delas Vou dar uma olhadinha aqui no canal Em algumas coisas Esperar o Edvaldo sair Aí já já vou tomar banho também O que foi? O que foi? O Jó tá no momento difícil dele, né, Jó? Cafézinho Que eu acabei de pôr a xícara dele aqui pra ele Sofazinho e filme E eu até esqueci Ô Ana A batida que você deu ali na porta, né? Vocês viram, gente? Quando eu tava penteando lá o cabelo da Maria? É que eu enrosquei Ela deu aquela batida lá Aí eu... Vocês viram que eu nem liguei? Porque eu achei que ela tava de brincadeira É que eu enrosquei meu pé assim Daí eu fui... Aí depois eu mexendo ali no vídeo editando Eu fui ver que parece que ela bateu de verdade mesmo Eu achei que era a palhaçada dela Que ela vive com essas palhaçadas Ó É que eu fui coisar Ó Daí... Nem dá pra ver nada aqui, Fih Eu não sei como que eu fiz Nem assim Nem... Não dá nem É, viu? Vai se machucar de novo Eu jurava que ela tava de palhaçada É por isso que eu nem liguei Eu até falei Juro por Deus Nem pode ficar perguntando, né? Juro por Deus É um defeito meu, gente De vez em quando eu falo isso Aí você tem que falar jura, né? Mas não pode pôr o nome de Deus no meio, não Mas você tá mexendo teu cabelo de novo? Tá penteando de novo Olha a bagunça que eu faço E a Ana lá no dela Ela pega e fica lá pra mim Nossa, que feio Seu cabelo tá ficando Tá feio nada, Maria Não pode falar isso, não Nossa, olha o meu O meu tá lindo Credo, que coisa feia, Maria Isso, hein? Você tá falando que o da irmã tá feio O teu tá bonito? Que feio falar isso, hein? Elas tão ali, gente Olha lá Onde você está, Ana Ah, não é feio? Agora você quer um desse agora? Você não disse que ela é feio? Agora você quer um desse igual o da irmã? Elas tão ali, ó É isso mesmo que eu ia falar pra você, ó Isso daqui é tudo da Maria Então catem esses cabelinhos e todas as coisas aí, hein? E olha só, gente Tão de roupa pra dobrar e guardar amanhã Ai, ai Ai, Ana Ana, tem um defeito de fazer as coisas Ai, tá feio, tá feio Fica fazendo de novo Ô, mas ela tá tacando creme na cabeça, Ana Quer vocês parar com isso? Ai, meu Deus do céu Você lavou a cabeça, deve estar duro de que... Ai, misericórdia Meu Deus do céu, Maria Ô, Ana, você não tá vendo isso não, fia? Ou só estressadinha Quer ficar quieta que eu vou te levar à banha de novo Pra enxaguar essa cabeça Eu tava entertida no meu cabelo aqui Ah, meu pai amado Não acredito num negócio desse Que não tem nada dela Ai, tá duro já Vai ficar duro Você vai abrir isso aí, mas demora de novo Já tomei meu banho, gente Olha só As roupas do Edvaldo penduradas na porta Como sempre Vocês já sabem, né? Que ele gosta de fazer isso Maria tá lá chorando Porque, como sempre Ó, já vai dar oito horas Chega esse horário Ela começa a ficar chata Porque é sono, sabe? Tá querendo lá Continuar tacando creme no cabelo O Edvaldo tá lá Tentando achar um filme pra assistir Porque ele é uma indecisão Indecisão, gente Ele coloca um Quer, quer outro Quer outro Ai, gente do céu Eu vou agora passar meus cremes aqui Minhas coisas E Agora Se a gente não tivesse comido mais cedo Porque geralmente A gente não come esse horário Foi Hoje que a gente fez isso Sempre A gente come nesse horário Oito, oito e pouquinho É um pouco tarde, né? Pra comer Mas é um costume nosso Meu e das meninas Se a gente Não tivesse comido Era seis e pouquinho Acho que não Quase seis horas Mas cinco e quarenta Por aí Aí a gente Tô olhando ali na frente No espelho A gente iria comer agora E depois eu ia lavar a louça Hoje O mojo era minha E depois a gente ficou um pouco Lá na sala, né? Esse dia eu gravei pra vocês Um pouquinho da nossa rotina Em família Antes de dormir Pra vocês que ainda não viu, gente Os vídeos anteriores Corra lá ver, sabe? Acompanhar a gente Em todos os vídeos Porque sempre Eu já falei isso pra vocês Outras vezes, né? Aqui é como uma série Pra você entender uma coisa Você tem que ver todos os vídeos Então, você que tá chegando aqui agora Ou você que já nos acompanha Há algum tempo E gosta só de um título De vídeo Acompanha a gente Em todos os vídeos Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vocês já sabem Que eu não fico sem esses creminho da Avon É uma paixão pra mim A gente usa esses rolons assim Gente, é um costume nosso, sabe? Aí depois eu vou lá lavar a mão Cheia de creme de rosto Creme de braço É... Como eu tava falando Ai, até me perdi Não sei mais Mas... Ah, hoje eu não lavei meu cabelo Ele tá assim preso Porque eu lavei meu cabelo ontem Matizei ele também Então, ele tá limpinho Gosto de passar um perfume É... Agora, gente Fica um tempo lá na sala É... Depois eu só vou lavar O coador de café O caneco lá Que eu fiz café pro Divaldo E depois Talvez a gente coma Antes de dormir Se der fome Um mamão Com... Com... Maçã picadinha Que o Divaldo fez ontem à noite pra gente Ficou gostoso Aí qualquer coisa Talvez hoje ele faça de novo A gente não dorme agora Dorme lá pras 10, 11 horas A gente fica bastantinho tempo lá na sala Eu pego meu fone de ouvido Vou mexer com as minhas coisas de vídeo Fico lá junto com eles Termino Assisto um pouquinho lá com eles Depois a gente vai Dormir É... Mas como eu falei, né Se a gente não tivesse comido mais cedo Agora eu ia lá mexer com alguma coisa Eu e as meninas iam comer Aí a gente limpava a cozinha E ia lá pra sala Mas agora não Já vou direto pra sala ficar lá Porque a gente já comeu Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De nos acompanhar um pouquinho Na nossa rotina Antes de dormir Deixe seu like pra mim Que me ajuda muito Se inscreva você Que ainda não é inscrito E compartilhe esses vídeos Com os amigos E com os familiares Um super beijo Que Deus abençoe grandemente Sua vida Sua família Livre vocês de todo mal Em nome de Jesus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau